Em Franca, a situação também é de bastante preocupação por parte de comerciantes que sofrem demais com as enchentes. E lá pra Franca também tem alerta da Defesa Civil pra chuva volumosa nos próximos dias. O Fernando tem detalhes ao vivo pra gente. Fernando, nesse momento parece que a chuva deu uma trégua por aí, né? Olha, André, a situação aqui na cidade é a seguinte. Chove, para, chove, para. Uma hora vem uma chuva um pouco mais forte, depois alivia um pouco, assim como vocês podem reparar aí em casa. Mas olha, a sensação desses comerciantes, desses moradores, dessas avenidas marginais daqui de Franca, é realmente de desespero, viu? Além de desespero, André, muita revolta também. Isto porque eles relatam pra gente que no período em que não teve chuva, no período de seca, eles não viram obra alguma sendo feita aí nesse local, nesses locais, aliás, pra que esse problema fosse solucionado. E isso, claro, traz muita revolta pra eles e com razão, né? Imagina só você ter que viver ali com a expectativa de que o seu comércio, ele seja invadido pela água, assim como aconteceu diversas vezes nas avenidas, especialmente a Avenida Hélio Palermo, Antônio Barbosa Filho e também a Doutor Ismael Alonso e Alonso. Agora há pouco, eu e o repórter cinematográfico Marcos Santana, nós andamos, viu, nestas três avenidas e nós conversamos com um empresário, o Marcelo Ponce. Ele me explicou, André, que ele está há 27 anos no mesmo local e que ele sofre muito com essa situação e, claro, ele está com medo agora no período chuvoso. Vamos ouvir o que o Marcelo disse. Preocupação é constante, né? O tempo virou pra chuva, é coisa de 15, 20 minutos, começa a invadir estacionamento, já chegou até a entrar dentro da empresa, né? É sofrido. Aí tem vizinhos que têm até mais prejuízo que a gente, né? No caso aqui é mais sujeira, né? Mas é só sofrimento. A água que é canalizada pela rua, ela não volta pro córrego. Ela invade o comércio porque a mureta represou a água dentro das ruas, né? O Marcelo contou ainda que isso, inclusive, atrapalha até o movimento lá na lanchonete dele. Além disso, ele ficou muito revoltado porque ele contou que o imposto pra ele se manter ali na Avenida Hélio Palermo é muito alto e ele não vê isso retornando pra ele em serviços. Nós cobramos um posicionamento da Prefeitura daqui de Franca A respeito dessas reclamações desses comerciantes, eles enviaram uma nota pra gente, André, na qual eles dizem que realizam diariamente serviços de limpeza e manutenção das redes de galeria. Eles afirmaram ainda que bocas de lobo e os córregos também são limpos aí com bastante frequência. Isso pra garantir, então, a passagem das águas das chuvas. Eles pediram o apoio da população pra que não joguem lixo aí em vias públicas, especialmente nas bocas de lobo. E eles encerraram também afirmando que estão aguardando aí verbas pra que as obras possam ser feitas nesses córregos que cortam aqui a cidade de Franca. Mas não existe um prazo pra que isso aconteça. O fato é, André, que choveu aqui na cidade, bate o desespero em quem mora, em quem tem comércio aí nessas vias, inclusive pra encerrar só um alerta dos bombeiros que quando tiver chovendo forte aqui em Franca, evite, viu, essas avenidas. Hélio Palermo, Antônio Barbosa Filho e doutores Mael Alonso e Alonso André. E tudo isso reforça que é preciso realmente investir também, né, Fernando, na prevenção dessas enchentes. Obrigado, viu, pelas suas informações aí direto de Franca.